Do céu descerá o meu protetor, com espada na mão, enviado do Senhor. O mal fugirá do meu protetor, comandante dos anjos, enviado do Senhor. Nada temerei, o mal enfrentarei, pois seguro estou com meu guardião. O mal guardião do paraíso, guardião do paraíso, poderoso protetor. Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Declare, guardião do paraíso, poderoso protetor. Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Declare, dentro da sua casa, onde você estiver, São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Ninguém como Deus, quem como Deus, quem como Deus, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, boa noite, mais uma noite, meu irmão, meu irmão, a gente respira, mais um, mais um dia vencendo, mais um dia combatendo, que alegria, obrigado pela oportunidade de rezar conosco, obrigado por somar conosco nessa corrente de combate, nessas redes sociais, obrigado, estamos andando no fluxo contrário daquilo que o mundo quer, por isso que eu tenho te agradecer, obrigado por não soltar a nossa mão, obrigado por ser igreja conosco, começamos mais uma noite, e já vou falando pra você, o de sempre, compartilha, 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 é de graça, toda noite eu vou falar isso, é de graça, compartilha, faz com que, faz não, ajuda né, aqueles que querem rezar, tem gente ainda meio que perdida, apesar de ter o Frejilson, né, bem cedão, Instituto Ressi, a galera da madrugada, mas aqueles que não conseguem de madrugada, ainda tem uns que procurando aonde rezar, dá tempo ainda, acende aí a sua vela, pega a sua imagem, vamos juntos, hoje, falar do dever das esposas, ah, que coisa linda, essa esposa, que desafio, moleque, enfim, quer cuidar de tantas coisas, mas vamos nos reunir, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, entrar nesse combate, unidos a esse Deus Unitrino, e vamos começar diferente, começar pedindo, que o Espírito Santo possa, ir habitando nas nossas casas, Deus, Deus está trazendo, pessoas que teve um dia agitado, que o Espírito Santo possa ir ao teu encontro, acalmar o teu coração, principalmente você, mulher, que é agitada, acho que é da natureza feminina, ser agitada, pensar em milhões de coisas, detalhes, se preocupar com todos, que o Espírito Santo habite no teu coração, e te traga a paz que você tanto almeja, que a palavra que hoje a gente possa, que vai, né, que a gente vai meditar, a nossa partilha seja fecunda para a minha vida e para a sua vida, que seja uma terça-feira diferente, que seja uma terça, pelo menos no fim da noite, não sei como é que foi o teu dia, mas que esse fim de noite seja diferente, Amém, só para lembrar, estamos, né, transmitindo, de um terraço, então qualquer barulho externo, dá uma esquecida, foca, Se Deus quiser, um dia a gente grava no dentro de um estúdio, enquanto isso, Amém, Deus provei, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, mãe da divina providência, providenciai, Enquanto isso, a gente segue aqui do terraço do Rick, e pega sua Bíblia, nós vamos continuar na mesma palavra, Efésios, capítulo 5, é rápido, porque a mulher é rápida, a mulher está para ser conduzida, preparada, né, Efésios, capítulo 5, versículo 22, Vou ler aqui rapidinho, depois você pega sua Bíblia, dá uma olhada de novo, Deus está querendo falar bastante nessa palavra conosco, As mulheres, olha como é que é simples para a gente, preste atenção, As mulheres, sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, Pois o marido, é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, Seu corpo do qual ele é o Salvador, Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, Assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos, Vamos partir do princípio, né, que a gente está falando de maridos católicos, convertidos, Para mulheres católicas, não para feministas, né, É, essa palavra é um pouco, É, essa palavra é um pouquinho contra tudo que as ideologias têm trazido para a gente, Mulheres, nós sabemos das nossas virtudes, né, O dom da maternidade, Nossa, é um privilégio, apesar, né, a gente sabe que é cansativo, Mas é um privilégio, Cooperar com Deus, As feministas, com certeza rasgariam essa página da Bíblia, Rasgam bastante, né, mas essa é específico, Ser submissa ao homem, Mulher, você tem que conseguir o seu lugar, né, Você tem que buscar o seu valor, você é melhor do que o homem, E, gente, A gente não precisa de nada disso, Deus, O perfeito Pai Criador, Criou o homem, Para completar a mulher, E a mulher, para completar o homem, Diante de Deus, Diante de Deus, Não tem melhor nem pior, Nós somos iguais, Nós somos iguais, Só que Deus, Tudo em Deus, É ordenado, As coisas de Deus não são bagunçadas, Não, 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 não são bagunçadas, As coisas de Deus, São ordenadas, E olha, Falei esses dias, Quem obedece não erra, Os santos, São muito, Muito obedientes, Se você estudar a história de algum santo, Venceu pela obediência, Caiu, caiu, Porque a perseverança, É a maior virtude do santo, Mas eles são obedientes, A nós nos cabe uma obediência, A mulher, É aquela que, Traz harmonia para o lar, A mulher, Ela coloca a casa, Não falo casa, A parte material, Botar um paninho bonitinho na mesa, Trocar a cortina, Limpeza, não, Tira uma mulher de dentro de casa, A casa perde o equilíbrio, Total, Por isso que nós somos o complemento, Dos nossos maridos, Nós não somos, A gente não é menor do que isso, Não, Nós somos tão importantes, Só que, Existe alguém, Que paga o preço maior, E se alguém, Deus escolheu que seja o homem, Olha, Deus nos dá o privilégio, De se apoiar em alguém, E o mundo prega isso, Tão ao contrário, É como se o homem fosse melhor, O machista, Ele que manda e desmanda, Gente, Por trás de um grande homem, Há sempre uma grande mulher, É uma mulher que reza, É uma mulher que para, E quando fala com o marido, Quantas vezes, Assim, O Cadu me traz ideias em casa, E eu falo assim, Cadu, Acho melhor não, E ele escuta, Mesmo, Eu sendo submissa a ele, Perante aquilo que Deus nos mostra, E aí a gente vê que, Como as nossas ideias se complementam, Como as coisas se encaixam, Ah, mulheres, A gente se preocupa, E aí eu falo assim, Eu vou usar muito, O meu ser esposa, Essa partilha, Vem primeiro para mim, Me preocupo tanto, De manter a casa, Trabalho de segunda a sexta, Horário comercial, É filho para ir para a escola, Uniforme que tem que passar, Lancheira para preparar, Almoço para fazer, As missões que a gente tem, A gente se cobra tanto, A mulher se cobra muito, De muita coisa, Enquanto o homem está só com a cabeça assim, Vou trabalhar, Vou voltar, O que é para fazer? Se der deu, Se não der, Não deu, Por isso que eu falo, Olha como é que Deus é perfeito, Eles são a nossa razão, Nós somos os detalhes deles, Que eles não lembram de nada, Na verdade, Homem não lembra de nada, Homem não lembra onde está, Uma tesoura dentro de casa, Pergunta tudo, Obrigada a concordar, Pergunta tudo, Mas eles são práticos, E a gente precisa aprender com eles, Assim como eles precisam aprender algumas coisas, Com a gente, A gente precisa aprender muito com eles, E isso não quer dizer inferioridade, Isso quer dizer amadurecimento, Diante das coisas de Deus, Amadurecimento, E saber que, Sim, Meu marido me completa, Mesmo diante dos defeitos dele, E eu completo meu marido, Mesmo diante dos meus defeitos, Trago aqui de novo, Valei, Do setor juventude, Que eu acompanhei, E também trago a responsabilidade para as mães, A gente se ocupa com muitas coisas, Com a casa, Com afazeres, Dever de filho, Olha, É a loucura, Mas gente, Mães, Parem para escutar os seus filhos, Mesmo sendo pequeno, Meu mar novo tem 3 anos, E quando ele chega da escola, Eu falo, Como é que foi a escola? Ele foi bom, Do jeitinho dele, Mas, Para ele acostumando a conversar comigo, A me contar, Como é que foi o dia dele, Eu falo, Mas velho é a mesma coisa, Como é que foi o seu dia? Foi bom, Fiz isso, Fiz aquilo, Escutem, Né, Por mais que, O simples, Né, Ah, Eu estou corrido, Tá bom, Mas para, Para para o que é precioso, Tenha essa responsabilidade nas mãos, Para que você possa junto, Sentar com o seu esposo, E falar, Olha, Na vida do nosso filho, Da nossa filha, Tá acontecendo isso, Qual o rumo que vamos tomar, Qual o direcionamento, Qual o melhor caminho, É isso, A gente se complementa, É essa totalidade, Que nos dá a segurança, De ter o matrimônio, Por isso que é bom, Você é casado, Por isso que é maravilhoso, Saber, Que você tem alguém, Para dividir a vida, Os problemas, Dividir as alegrias, É tão bom, Tipo, Uma viagem, Família, Você vê que, Os seus estão ali ao seu redor, As pessoas que você mais ama, Mas também é muito bom, Quando acontece tragédia, Acontece os problemas, Você olha para a pessoa, E fala, Ainda bem que eu não estou sozinho nessa, Ainda bem que eu não estou caminhando sozinho, Ah, Mulheres, Além dos afazeres, Além de tudo, Tenha essa responsabilidade, De lembrar o teu marido, Querido, Querida, Lá em casa eu chamo, O meu marido de Mário, Fala, Marido, Ó, Vamos rezar, Catuca para que ele puxa, Ajuda ele, Sabe, É isso que a mulher faz, Dá um catucão, Sinome, Vamos junto, Marido, Lembra, Lembra aí, Que, A gente precisa rezar, A gente precisa, Barulho de mão, Estou falando para você, A gente avisou, A gente vai lá, A gente vai lá, O que acontece, Mas, Tenha, As rédeas, Da sua casa, Alinhada, Com o pensamento, Do que, Com o seu marido, Porque, Quando os dois sentam, Para rezar, A gente falou isso, Né, Esses dias, O poder da oração, Em família, Quando os dois sentam, Para rezar, Deus dá o direcionamento, O caminho a traçar, Mulheres, Que gostam de andar, 100% na igreja, Dedicar, A gente, Sim, Nós precisamos nos dedicar, A santa igreja, Mas lembra, Que é a nossa igreja, Em casa, Que começa, Está na igreja doméstica, O primeiro serviço, Nós precisamos, Não adianta, Eu estar, Andando com meus filhos sujos, Com fome, Não adianta, Eu, Não fazer o básico, Dentro da minha casa, E querer servir, Dentro da igreja, Passar o dia inteiro, Não, Não é essa a nossa missão, Eu falo isso, Para as mulheres, Porque, Os homens não passam, Todo o seu tempo, Eles são mais racionais, A gente é mais coração, A gente se envolve, A gente escuta, As histórias alheias, Das pessoas, Né, Amigos de pastorais, Cheio de problemas, Cheio de, Conhece uma pastoral, Chamada do PLG? Isso eu não conheço não, Pastoral da língua grande, É o que mais a mulher faz, BLG, Escuta as fofocas alheias, Enche os ouvidos, De coisas que não prestam, E quando chega em casa, Não tem tempo, Para escutar os seus, Não quer, Está cansada, Gente, Isso no mundo espiritual, Você não está vendo acontecer, Mas você está enchendo os seus ouvidos, O seu coração, De coisas negativas, Sai dessa pastoral, PLG para lá, Deixa para lá, Procura tempo, Para escutar o seu marido, O dia dele, Como é que foi, De trabalho, Como foi a luta, Você está estudando, Enfim, Escuta os seus filhos, Amadurece isso, Dentro da sua casa, Seja uma mulher virtuosa, Com as coisas, Que Deus sonha, Para que você seja, Sabe, Vá para a igreja, Com o coração diferente, Vai comungar, E quando o fulaninho, Da PLG, Vinha falando, Seu ouvido, Você fala, Irmãozinho, Pss, Aqui, Acho que não me convém mais, Sabe, Acho que, Se for fofoca com o irmão, Aconselha a conversar, Tete a tete, Ou, Procura seu sacerdote, Procura o nosso sacerdote, Vai conversar com o padre, Pede orientação da igreja, Como eu falei, O homem é o sacerdote da casa, Se doa pela casa, O sacerdote, Se doa pela igreja, E o que acontece, Dentro das pastorais, Enfim, Não carregue o seu coração, Não tome dores, Né, Usa a razão do seu esposo, Pra pensar melhor, Talvez, Há muito tempo, Você não tá alinhada, Há muito tempo, Vocês não conversam, Porque, A gente tá tomado de coisa, Tomado de tarefas, E, Quando bate, O final do dia, Você só quer dormir, Eu entendo, Também, Sou mãe de duas crianças, Tem dia que eu falo, Meu esposo, Só quero dormir, É o nosso humano, Mas, Se ele estiver alinhado, Com o meu dia a dia, Ele vai entender, Até o motivo do meu sono, De querer dormir, Vai ter outros dias, Que a gente passa, Tem dia que a gente para, Pra conversar, E passa a madrugada dentro, E é tão bom, Apesar de estar cansado, E olhar pra cara do outro, Ai, Três horas da manhã, Já conversou o suficiente, Vamos dormir, E é isso, Que São Miguel nos ajude, Né, A completar, Dentro da nossa casa, Ser submissas no amor, E lembrar que essa submissão, É o maior apoio, Que a gente tem da igreja, A gente se deita, No ombro do nosso esposo, E fala, Olha, Você precisa me entregar, Sem, Sem rúcula, Sem nada, Sem mancha, Sem nada, A responsabilidade é dele, Gente, Olha que delícia, É o carinho da igreja, Com a mulher, É uma mulher que tem tantos afazeres, Então não leve isso, Pro lado feminista, Achando que você é menor, Não, Não, Você não é menor, Eu não sou menor, Mas, Nos apoiamos naquilo, Que a igreja, Fala pra gente, Nos apoiamos no ombro, Dos nossos esposos, E, Seguimos, Firmes, Acreditando, Que Deus vai inspirar, O coração deles também, Pra que nos indique, O caminho correto, A seguir agradando ele, Segundo a vontade de Deus, É isso, A gente vive pra isso, A gente veio do céu, E pro céu a gente precisa voltar, Enquanto a gente vive nessa terra, Precisamos ser podados, Pra que um dia, Quando o Senhor nos chamar, A fazer a nossa Páscoa, Que nosso coração esteja, Um com ele, E saber que, Deixamos na nossa família, O maior legado, A maior riqueza, Que a gente poderia deixar, O amor em Deus, O amor de Deus, Pros nossos filhos, E que nossos filhos busquem, Eu estou fazendo assim, Porque os meus estão aqui do lado, E que eles busquem, Deus, Sem um esforço, Simplesmente porque entendeu, Através do pai e da mãe, Entendeu esse amor, Esse amor maravilhoso, Vamos rezar, Estou aqui procurando, Meu celular para rezar, Bastidores gente, Bastidores, Vamos rezar, Começar a entregar, A São Miguel, As nossas lutas, Como mães, Como esposa, A nossa cabeça, Que não para de pensar, O nosso ser acelerado, E que o Senhor nos dê, E São Miguel nos ajude, A ter humildade, De obediência, Amém? Amém, Vamos ao pequeno exorcismo, São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Sede o nosso refúgio, Contra a maldade, Asciladas do demônio, Ordena-lhe Deus, Instantemente o pedimos, E vós, Príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, Precipitai no inferno, A Satanás, E a outros espíritos malignos, Que andam pelo mundo, Para perder as almas, Amém, Ladainha de São Miguel, Arcanjo, Senhor, Tem de piedade de nós, Jesus Cristo, Tem de piedade de nós, Senhor, Tem de piedade de nós, Cristo, Ouvir-nos, Cristo, Atender-nos, Pai Celeste, Que sois Deus, Tem de piedade de nós, Filho Redentor do mundo, Que sois Deus, Tem de piedade de nós, Espírito Santo, Que sois Deus, Tem de piedade de nós, Santíssima Trindade, Que sois um só Deus, Tem de piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos anjos, Rogai por nós, São Miguel, Rogai por nós, São Miguel, Cheio da graça de Deus, Rogai por nós, São Miguel, Perfeito adorador do verbo divino, Rogai por nós, São Miguel, Coroado de honra e de glória, Rogai por nós, São Miguel, Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós, São Miguel, Porto e estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós, São Miguel, Guardião do paraíso, Rogai por nós, São Miguel, Guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós, São Miguel, Esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós, São Miguel, Honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós, São Miguel, Luz dos anjos, Rogai por nós, São Miguel, Baluarte dos cristãos, Rogai por nós, São Miguel, Força daqueles que combate pelo estandarte da cruz, Rogai por nós, São Miguel, Luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós, São Miguel, Socorro muito certo, Rogai por nós, São Miguel, Nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós, São Miguel, Arauto da sentença eterna, Rogai por nós, São Miguel, Consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós, São Miguel, A quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós, São Miguel, Nosso príncipe, Rogai por nós, São Miguel, Nosso advogado, Rogai por nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Ouvir-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Rogai por nós, Ó glorioso São Miguel, Príncipe da igreja de Cristo, Para que sejamos dignos de suas promessas, Oremos, Senhor Jesus, Santificai-nos por uma bênção sempre nova, E concedei-nos pela intercessão de São Miguel, Essa sabedoria que nos ensina a juntar as riquezas do céu, E a trocar os bens do tempo presente, Pelos da eternidade, Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, Amém, Consagração a São Miguel Arcan, Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, Valoroso guerreiro do Altíssimo, Zeloso defensor da glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes, Amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A vós hoje me consagro, Me dou e me ofereço, E ponho a mim própria, A minha família, E tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção, É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou um miserável pecador, Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, Recordai-vos que de hoje em diante, Estou debaixo de vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, A graça de amar a Deus de todo o coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo, E a minha Mãe Maria Santíssima, Obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários, Para obter a coroa da eterna glória, Defendei-me dos inimigos da alma, Especialmente na hora da morte, Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, Assisti-me na última luta, E com a vossa arma poderosa, Lançai para longe, Precipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostraste no combate do céu, São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Para que não pereçamos no supremo juízo, Oração Augusta Rainha Augusta Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio, Recebeste de Deus o poder e a missão, De esmagar a cabeça de Satanás, Nós volupidimos humildemente, Enviai vossas legiões celestes, Para que sobre vossas ordens, E por vosso poder, Elas persigam os demônios, Combatendo-os por toda parte, Reprimindo-lhes a insolência, E lançando-os no abismo, Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, Vós que sereis sempre o nosso amor, E a nossa esperança, Ó Mãe Divina, Enviai os santos anjos para nos defenderem, E repelir para longe de nós o cruel inimigo, Santos anjos e arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos, Amém. Oração final, Levanta-se Deus, Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, De São Miguel Arcanjo, E de todas as milícias celestes, Que sejam dispersos seus inimigos, E fuja de sua face, Todos que vos odeiam, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, Pela sua participação nessa noite, Mais uma noite. Obrigado por compartilhar, E vale lembrar, Acredito que a partir de amanhã, Nossa caixinha de oração já vai estar aqui, Se Deus quiser, Deus é providente. Continue mandando seus pedidos de oração, Via inbox, Colocando aqui nos comentários, Ou no Youtube. Nós estamos, né, Todos aqui da missão, Estão atentos aos seus pedidos de oração, Depositaremos nessa caixa, Queimaremos no último dia, Na missa de encerramento, Missa de encerramento, Ainda não temos local, Mas vamos providência, O Rick vai ver isso, Em nome de Jesus, Amém. Vai fechar com sacerdote, Eu creio, E já já teremos uma arte de divulgação, Onde estaremos, Para encerrar essa linda quaresma, Onde, Deus tem feito muito, Muito por nossas famílias, Pela conversão dos nossos corações, Pela nossa mudança de vida, Dentro da nossa casa, Nossa primeira realidade, Nossa primeira conversão, Amém? Amém. Não compartilhou? Compartilha de novo, Para a gente encerrar. E lembrando, Vamos deixar uma missão, Para amanhã, Você tem a obrigação, De trazer mais uma pessoa, Igual a gente faz no grupo de oração, Vem e traga mais um, Então, Compartilha, Combina, Para alguém assistir junto com você. Amém. E vamos encerrar, Com a música, Da nossa família, Pedindo, Rezando pelas famílias, Para que possamos, Ser de corpo e alma, Famílias do céu, Aqui na terra, Famílias santificadas, Famílias que querem o céu, A todo custo. Eu protejo a minha família, Eu rezo por ela, Eu rezo por ela, A maior vitória, A maior vitória que podemos conquistar, É ser família do céu, Aqui na terra, Cante, Eu protejo, Eu protejo a minha família, Eu rezo por ela, A maior vitória que podemos conquistar, É ser família do céu, Aqui na terra, Boa noite, Eu rezo por ela, A maior vitória que podemos conquistar, É ser família do céu, Aqui na terra, A maior vitória que podemos conquistar, A maior vitória que podemos conquistar, A maior vitória que podemos conquistar, A maior vitória que podemos conquistar,